Uma ótima tarde pra você, o Tarde Demais está começando ao vivo aqui na tela do SBT. Minha senhora, meu senhor, meninas, meninos, o jogo de hoje é o Fatos Históricos. Um teste de memória e conhecimentos gerais que pode fazer viajar. Você vai viajar por décadas e décadas em busca de um troféu. Minha gente, aproveitando que nós estamos na semana dos professores, nós vamos receber aqui no programa um professor, um professor aqui no nosso Tarde Demais. E quem veio aqui hoje é o Léo Potti. Léo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Ah, imagina. Participar desse programa. Ô, Léo, você tem uma cara de intelectual? Não, só a cara. Não, você é intelectual. Eu acho que você é um seríssimo candidato a encerrar um jejum que já dura 14 dias hoje, duas semanas, que ninguém leva o troféu deste programa. Encalhou o troféu. Não, então hoje eu vou levar esse troféu. Eu vou deixar ele pertinho de você aí, Léo. Tudo bem. Pra que tinta sorte, atrair boas energias. Não é quem é que acredita nisso, tá? A gente aqui tem esse negócio. Passando a mão. Passa a mão. Ô, Léo, você é professor? Sim. Há quanto tempo? Já há 14 anos. 14 anos? 14 anos. Já comecei no segundo ano da faculdade a lecionar. Faltava professor e a gente vai entrando, né? Eu tenho a disciplina de geografia e trabalho com a educação técnica profissionalizante. Ah, legal. Também. E me fala uma coisa, você tem quantos alunos hoje? Ah, dá em torno, semanalmente, 300 alunos. Se você pegar aqui por período, 25, 25, 20, 30, 35, dá bastante alunos. 300 alunos. Dá, dá bastante. É gente, hein? É gente. É bastante gente. A gente passa na vida de muita gente. Com certeza, é verdade. Aliás, pra formar qualquer profissão, você precisa do professor. Não é verdade? Agora, ô, Léo, 300 alunos. Vamos supor aí que a metade esteja torcendo por você agora. São 150 pessoas. Você avisou seus alunos? Sim, avisei. Coloquei já no grupo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá todo mundo encaminhando. Tomara que deseja coisas boas, né? Boa! Ou quer que o professor pague a mico. Eu acho que o professor não vai pagar mico hoje. Eu acho, mas às vezes a gente erra nas nossas previsões por aqui. Ô, Léo, vamos lá então? Vamos. Antes do jogo começar de fato, nós vamos entender quais são as regras dos fatos históricos. Vamos às regras do jogo Fatos Históricos. Cinco momentos importantes do Brasil ou do mundo vão aparecer na tela. E o convidado tem que acertar o ano exato em que aconteceu, valendo quatro pontos. Mas se ele acertar a década, já vai acumular dois pontinhos porque a gente é legal. Mas só vai ganhar o troféu se o participante fizer pelo menos dez pontos. Então, seu grande objetivo, Léo, é fazer dez pontos. Você só leva o troféu se fizer dez pontos. Nove não dá. Mesmo porque não dá, né? Oito pontos não seria possível de qualquer maneira. Ô, Léo, a primeira pergunta de hoje, você deve trabalhar muito. Você sai da sua casa cedo, deve chegar só à noite. Sim, sete horas. Às vezes tem aula até nove horas da noite. Depende. Por mais que você esteja na televisão, não tem problema. Pode ser sincero. Você assiste televisão? Pouco. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Horário do almoço, horário da janta e o final do dia. Ótimo. Os jornais no final da noite. Muito bem. Porque a primeira pergunta é sobre este meio de comunicação que chegou preto e branco e depois ficou colorido. Vamos ver. Quando a televisão chegou ao Brasil em 1950, a programação era baseada em jornalísticos, humorísticos e musicais. Logo vieram as novelas feitas ao vivo e até os intervalos comerciais eram feitos em tempo real. Tudo em preto e branco, já que esta era a tecnologia da época. Mas a TV colorida logo chegou ao Brasil. A primeira transmissão foi da Festa da Uva de Caxias do Sul. E a gente quer saber em que ano foi feita a primeira transmissão de TV em cores no Brasil. Eu nunca entendi por que a primeira transmissão em cores foi a da Festa da Uva de Caxias do Sul. Nada contra Caxias do Sul. Mas eu imaginei que fosse um negócio assim mais nacional. Mas enfim, não tem problema. O que importa é em que a TV em cores chegou no Brasil. Tem alguma ideia, Léo? Não tenho. Puxa vida, não faz isso comigo. Ó, vamos pensar uma coisa. A TV chegou no Brasil em 1950. Sim. Então aí já foi uma dica importante que é daí pra cá, né? Não deve ter sido tão rápido, mas também não demorou tanto. Sim. Eu chutaria... É... É... 1979. Você tem certeza? Olha, acordou o Silvio. O Silvio acordou cedo hoje, hein? Acordou cedo. Tem certeza ou é um chute? É um chute. É um chute. É um chute. 1979. Vamos ver se você já começou fazendo ponto? Tomara. Tomara. Energia dos alunos para o professor Léo. Vamos lá. Vamos ver aqui no nosso envelope. Primeira rodada. O pessoal do teatro aí tá assistindo a gente também. Obrigado pela audiência. Opa! Mil. Mil novecentos. Ok. Aqui não tinha como errar, não é? 79, você falou? 79. Se aparecer um sete aqui, já são dois pontos, hein? O que que é isso? Eu falei. Traz professor, sai troféu. É assim. 79, ele falou. Se aparecer um nove aqui, já são quatro pontos. Se aparecer um nove aqui, já são quatro pontos. 999999999... Não, Léo. Tudo bem. 1972. Mas não tá ruim. Dois pontos. Você já fez dois pontos. Eu ponho uma coisa pra te dizer. Ninguém precisa acertar na mosca. Se você acertar cinco décadas, você faz dez pontos. Então, o caminho está ótimo pro seu lado. Fique tranquilo. Caminho certo. Isso, Silvio. Boa. Os seus alunos estão enviando as boas energias pra você. Vamos pra próxima rodada? Vamos. Bom, eu acho que essa é mais fácil ainda, porque a próxima pergunta é sobre um jogador de futebol. Você entende de futebol? Assiste de futebol? Pouco. Pouco. Torce pra algum time? São Paulo. São Paulinho. São Paulinho. Muito bem. A próxima pergunta é sobre um jogador de futebol que eu acho que nunca jogou no São Paulo. Ah, eu também não entendo tanto. Mas foi um craque dos campos e que brilhou muito aqui na nossa seleção. Tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e melhor jogador do mundo eleito no mesmo ano, o atacante Romário é ainda hoje um dos jogadores brasileiros mais reconhecidos no mundo. mesmo já aposentado dos campos e com foco na vida política, o ex-atleta é lembrado pelas jogadas criativas e pela habilidade. Hoje, o Romário tem 57 anos e por isso, o Fatos Históricos quer saber em que ano o Romário se aposentou dos campos. Ele tá fazendo contas mentais. Sabe aquela conta que a gente põe o dedinho assim? É, ele tá fazendo contas mentais. Contas mentais. Bom, o Romário, conhece o Romário? Sim. Muito bem. O Romário se aposentou dos campos. Eu lembro quando ele se aposentou dos campos, foi um evento, foi transmitido, um jogo especial, enfim. Você lembra o ano que isso aconteceu? Não. Ah, não é possível. Não é possível. É, mas eu acho que foi em torno de 1998. 98. 98. Você tem certeza? Silvio? Eu tenho certeza? Não, ele não tem certeza, Silvio. Dá pra ver na cara dele que ele não tem. 1998. 1998. Quer dizer, ele foi tetracampeão com a seleção em 94, e se aposentou, jogou mais quatro anos e se aposentou em 98. Sim, 98. Eu acho que o Penta, ele não estava. O Penta foi em 2002, não é? É, em 2002. É, por aí que ele entrou pra ser candidato, eu acho. Depois ele virou deputado, se não me engano. Deputado, hoje é senador. Puxa, meu filho. É, eu acho que sim. Você conhece mais o Romário político do que o Romário jogador. Perguntasse que ano que o Romário virou senador. Você saberia? Acho que 2000, é, mais ou menos. Muito bem, 1998. Fechou nesse palpite? Fechei. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só pegar aqui certinho pra não... Isto. É, minha gente. Tem que aparecer o 1 aqui, hein? Tem que aparecer o 1. Tem que aparecer o 1. Ai, meu Deus do céu. Ei, meu Deus. O Romário jogou bastante tempo, hein? Depois. Depois da Copa de 94, hein? Ele se aposentou pra mais de 2000. Ou seja, já não vai ter ponto nessa rodada, hein, Léo? Mas vamos seguir aqui pra saber o que ia acontecer. 2000 e alguma coisa. Ok. Quer ver que é 2001, 2000, 2002, pertinho esse 98? Vamos ver. 2000 e quanto? 2000 e quanto? 2000 e quanto? Rapaz, nem eu sabia que o Romário tinha jogado tanto. Não, também não imaginei. Quase 20 anos. É, não. É, nós 2009, né? Nós estamos em quê? 2013. Ou... 2013. Ai, meu amor. 2023. Ô, Léo. Rodada do Romário não te ajudou. Não. Você permanece com dois pontos. E isso te impõe acertar na mosca pelo menos alguma rodada aí que vem pela frente. Tá bom? Tudo bem. Isso se você quiser quebrar o jejum de 14 dias sem a gente entregar troféus neste programa. Tá bom? Eu não quero que esse jejum continue. Eu quero acabar com esse jejum o quanto antes. Pra isso, a próxima pergunta tem a ver com alguma coisa que nós gostamos muito. Você gosta de dinheiro? Gosto. Dinheiro? Sim, sim. Então eu acho que essa vai ser mole pra você. Põe a pergunta aí. Põe aí. A mais jovem das cédulas brasileiras, a nota de 200 reais, foi lançada como uma medida para movimentar a economia do país. Ela se juntou às demais cédulas de real, que já fazem parte do cotidiano dos brasileiros desde 1994, quando o Plano Real foi instituído no governo de Itamar Franco. Mas apesar de estar circulando por aí, as notas de 200 reais não são fáceis de serem conseguidas. mas ainda assim, nós queremos saber em que ano a nota de 200 reais foi lançada. Muito bem. Tô vendo se tá certo aqui. Ô, Léo, olha, deixa eu pensar uma coisa. A nota de 200 reais. Alguém já viu a nota de 200 reais? Você já pegou nela? Não, não peguei. Nunca? Nunca peguei a nota de 200. Olha, eu vou ser muito sincero. Logo que ela foi lançada, eu fui sacar o dinheiro, saiu. 200 reais. Uma cédula só. Foi a única vez que eu vi. E também peguei e já usei pra pagar uma conta. Também nunca mais vi uma nota de 200 reais. Até duvido que ela exista, mas tem imagens, né? Então, isso comprova. Em que ano a cédula de 200 reais foi lançada? Ai, meu Deus. O sucesso não é tão difícil. Não, do 2020. 2020? É. Então, ela tem o quê? Três anos só? Eu não quero te atrapalhar, se eu tô perguntando. Dentro do seu raciocínio, 2020. Meu Deus, que vergonha. Por que o ano? 2020? 2020. Eu acho que ela é muito novinha e já não tem muita... Não tem pra que existir, né? Ah, eu vou chutar 2020. 2020. Você tem certeza? Redondo. 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 2020. Vamos ver se nós vamos ter dois pontos, quatro pontos ou nenhum ponto. Na terceira rodada é isso? Terceira rodada segue aqui. Ele falou 2020. A nota de 200 reais foi lançada em que ano? Vamos seguir aqui. Opa, opa. Aqui tá ok. Certo. Dois mil e alguma coisa, não é verdade? Aqui não tem como ser um. Meu Deus. Aqui tem que ter um dois pra você pelo menos fazer dois pontos. Vamos ver se tem o dois. Vamos ver se tem o dois. Vamos ver se tem o dois. Tem o dois. Tem o dois. Ai, dois mil e vinte, dois mil e vinte. Dois mil e vinte. Quatro pontos a mais para o Léo Pote. Seis no acumulado. Falta pouco. Tá chegando. Acertou um na mosca, já ganha. Perfeito. Fácil, fácil, minha gente. Ah, que isso. Mas ó, uma coisa que eu esqueci de falar pra você é que nós podemos ter alguma moedinha rodando aí nas rodadas. Nós já passamos em três. Ou vai aparecer agora ou vai aparecer na última. Então você ainda tem uma ajuda pela frente. As coisas estão boas pro seu lado. Ok. Ok? Perfeito. Perfeito. Seis pontos garantidos. E agora a próxima pergunta, gente, toda vez que eu vejo imagens disso eu fico impressionado. É sobre um fato muito triste que aconteceu no coração da maior cidade deste país. Uma das maiores tragédias já registradas em São Paulo, o incêndio no edifício Joelma, na Praça da Bandeira, matou 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. O fogo começou nas tubulações de ar-condicionado. de um dos andares. E o fogo se espalhou rapidamente pelos andares superiores do prédio, dando poucas chances de salvamento para as vítimas. Até hoje o edifício tem fama de mal-assombrado. E o Fatos Históricos quer saber. Em que ano aconteceu a tragédia do edifício Joelma? Meu Deus. Difícil. Eu acho difícil essa. Mas apareceu a moedinha. A moedinha estava virando no ponto da tela, no cantinho da tela. Isso quer dizer que você tem ajuda se você quiser. Você quer ou você sabe de cara essa? Eu quero ajuda. Quer ajuda? Quero ajuda. Agora, se você vai ter, é outra história. Porque olha lá, ele está de volta, minha gente. Está de volta. Oi! Chato. Tudo bem, querido? Olá, Flávio. Aproveitei as minhas férias didáticas para ler muito e ouvir muita música clássica. Agora, essa pergunta, desculpa o trocadilho, mas é difícil. Meu Deus. Parece um palhaço amendoim. Bom, antes de dar as minhas três dicas, eu gostaria de fazer uma imitação. Posso? Pode. Quem que eu estou imitando? O louco meu. Gostou? É ruim, mas o louco meu deve ser o Faustão, né? É, o Faustão. Pois é, o Faustão está na minha primeira dica. O que o Faustão tem a ver com o edifício Joelma, gente? Tudo. O apresentador, na época, era repórter e fez uma cobertura ao vivo do incêndio do edifício Joelma. Ô, Léo. Ficou fácil ou quer mais uma? Ajudou alguma coisa? Sei lá? É. Pode ser sincero, ajudou? É a época que o Faustão era repórter. Tem mais? Bom, tem mais dicas, claro. Então, deixando um entrevistado constrangido. É, ajuda. Ô, convidado, professor, você gosta de Fórmula 1? Opa, essa eu posso jogar. É. Eu gosto, eu gosto. Ele gosta, boa. Pois é, Emerson Fittipaldi foi bicampeão mundial nesse ano aí, em questão. Essa eu falei. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais uma? Mais uma. Mais uma, a última. Mas é a última. Tá bom. Olha, a ditadura militar completou uma década nesse ano. Agora, se não acertar sinceramente. Essa daí, eu acho que a do Emerson foi batata pra acertar. Meu Deus. Ô, intelectual, fica aí que eu quero ver se você ajudou mesmo. E aí, Léo? Em que ano aconteceu a tragédia do edifício Joelma no centro de São Paulo? Não consegue, né? 1.998. 1.997. 1.997. 1.997. Vamos lá. Abre aqui pra gente. 1.900. Tem que ter um 9. Tem que ter um 9. Ixi. Ai, ó o professor. Ai, meu Deus. Não. Ô, intelectual, melhora as dicas aí, tá, meu querido? 1.900. Olha lá, Faustão. Pelo amor de Deus. 1.974 fez o entrevistado errado. Nós vamos bater um papo durante o intervalo agora. Na volta, o Léo precisa acertar na mosca última pra ganhar o troféu. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Tarde Demais, correndo pra não morrer devendo, não é verdade? É assim que segue a nossa vida. Ô, Léo, a sua situação não é das melhores. Você precisa acertar na mosca a última pergunta, o último ano. Beleza? Beleza. Vamos lá. O Faustão não te deu sorte até agora. E a última pergunta é sobre o Faustão. Ah, mas é brincadeira uma coisa dessa. Coloca aí. Recentemente, Fausto Silva, o popular Faustão, passou por um transplante de coração bem sucedido. A repercussão fez o número de doadores aumentar em todo o país. Esse movimento fez surgir uma campanha liderada pela família do Faustão, onde artistas influentes declaram publicamente a intenção de serem doadores. Vários artistas de diversos setores já aderiram à campanha. Mas o que o Fatos Históricos quer saber é, em que ano aconteceu o primeiro transplante de coração no Brasil? Não é exatamente sobre o Faustão, né? É sobre transplante de coração. Ô, Léo, em que ano aconteceu o primeiro transplante de coração no Brasil? Eu acho que vai ser um chutômetro enorme, porque eu também nunca saberia essa resposta. Eu acho que falta... Eu acho que falta... Foi há muito tempo. Mil novecentos... E... Mil novecentos e... E... Oitenta e nove? Mil novecentos e oitenta e nove. Você tem certeza? Silvio, eu acho que não. Não. Não tenho. Mas vai fechar nessa? É... Mil novecentos e oitenta e nove? Se eu for pra noventa, pode ser que eu pegue a outra década. É. Mil novecentos... É... Mil novecentos e noventa e dois. Noventa e dois? Noventa e dois. Vamos lá, ele tem que acertar na mosca pra ganhar o troféu. Noventa e dois. Mil novecentos. O tarde demais já está terminando. Tem que ter um nove. Tem que ter um nove. Tem que ter um nove. Ô, minha gente. É o nove ao contrário. Não valeu. Mil novecentos e sessenta e oito. Jamais arriscaria sessenta e oito. Eu também achava que era uma coisa mais recente. Mas olha isso. Em sessenta e oito, já se fazia transplante de coração no Brasil. Léo, rapidinho. Manda um abraço pros seus alunos. A energia deles não foi assim tão boa pra você, mas valeu. Hoje eu pego o Willis. Não, mandar um abraço. Foi a semana dos professores. As comemorações eles fizeram com muito gosto. E agradecer eles na sala de aula. Muito obrigado aí pela participação também. Boa, Léo. Obrigado pela sua participação. A gente volta amanhã com o nosso tarde demais. E o cara coringa, quinze dias sem troféu. Não é possível. Amanhã tem que acabar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.